Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu estou aqui de novo com a Vitória para gravar com vocês a parte 2 do vídeo sobre a história do cabelo bela. No primeiro a gente fez uma contextualização geral sobre as químicas que ela já usou e tudo mais. E hoje ela vai falar sobre os alisamentos que ela mais gostou e comparar um pouco com a coisa que vocês pedem muito aqui no canal. Então já deixa bastante like aqui no vídeo, se gosta de vídeo assim, se inscreve no canal também e vamos lá para o vídeo. Então vou passar a bola aqui de novo para ela, para falar sobre os alisamentos que ela já fez. Aqui no canal eu acho que já tem quase todos, né? Eu acho que fora os que não tem aqui no canal, ela testou uma vez um da Fatore, não foi aquele que eu testei em ti. O da Skaff também faz bastante tempo, já testei muita coisa. O outro da Forever Liz é aquele da Skaff, um pretinho, que é Thanox Trat, o nome do Botox. E também o Botox de Argan da Forever Liz eu também já usei no cabelo dela, aquele outro. Aí os outros tem aqui no canal, vocês podem pesquisar por Botox, BotaBotox, Larissigama, então alisamento, ou até mesmo irmã, que eu sempre falo, alizei o cabelo da minha irmã, testei alisamento da minha irmã. E fora isso tem as progressivas, né? Então hoje ela vai contar um pouco sobre os alisamentos que ela começou a fazer depois de ter parado de fazer a selagem. Na verdade ela só fez selagem uma vez, que foi o mesmo tempo que eu fiz, né? Foi em 2016, a gente fez, eu fiz numa cabeleireira, ela fez na outra, a inteligente, né? Pode relaxar mesmo. É, a inteligente. E aí, a última vez que a gente foi assim, fazer alisamento no salão, foi a selagem, né? O mesmo tempo que eu fiz, eu fiz com uma cabeleireira, a Vitória fez com outro cabeleireiro. E aí depois disso, eu comecei a fazer os alisamentos nela, né? Tipo, acho que foi na mesma época, por aí eu já comecei a testar os alisamentos nela. E ela vai falar um pouco sobre os que vocês mais perguntam aqui no canal, qual ela mais gosta, qual ela não gosta. Se ela sente que encorta o cabelo, se ela sente que é afim no cabelo. Então ela vai explicar tudo pra vocês. Então, pode começar aí também. Então, é como eu tinha falado, né? Eu tenho quatro produtos de alisamento que mais me marcaram, tanto positivamente como negativamente. Que são eles, o da Lola, o Perfectilis, o Everk. É, Everká. Everká, que é aquela... É, a gente chama Everk, mas eu vi o pessoal dizendo que é Everká o nome. Enfim, é aquele que eu testei com vocês, amarelo com roxinho, né? Isso. E esse último, né? Que é o Fashion Gold. E aí, já falando de início, né? O meu preferido é o da Lola, em todos os quesitos e também com relação ao custo-benefício, né? Por ser bem em conta ele e render bastante. Então, assim, falando com relação ao poder de alisamento, tratamento, tempo, né? De duração do cabelo, do produto no cabelo, manter-se liso e também com relação ao ressecamento. O da Lola, ele atende três desses critérios, né? O único que ele não me atende é com relação ao tempo de duração dele no cabelo. Porque geralmente, assim, ele durava em média um mês. O tempo que ele dura em média um mês, 20 vezes ao mês. De cima, assim, do jeito que ela gosta mais. Aí depois começa a já ficar ondulado. Isso. Aí, tipo assim, já teve vezes, antes, né? Quando eu não cuidava muito do meu cabelo, que, tipo, eu usei o da Lola e com 15 dias ele já não tava mais do jeito que eu gosto. E aí, quando ele não fica mais do jeito que eu gosto, pra eu não ter que alisar em um intervalo de tempo tão curto, eu fico usando o secador, né? Que acaba deixando o meu cabelo mais liso. Mas, como eu não gosto muito, aí eu opto por alisar. Mas eu não aliso o meu cabelo em menos de um mês. Eu nem deixo, tá? É, sempre, tipo, acho que o mínimo que a gente passou pra aplicar, acho que foi, tipo, 20 e poucos dias. Mas foi, tipo, quase um mês. É, 30 dias, 40 dias. Ela já passou, às vezes, dois meses, né? Com o da Lola. Depende muito, assim, do tratamento. A Vitória, ela é um pouco, assim, descuidada do cabelo. Ela é meio preguiçosa pra poder cuidar. Ela não tem muita paciência. Então, assim, muitos dos produtos que eu tenho, eu sempre repasso pra ela. Ela gosta mais das máscaras de 3 minutos, 5 minutos, coisa pra 1 minuto. Pra poder usar no banho é o que ela prefere. Mas, de tratamento mesmo, tem alguns que ela usa. Quando o cabelo tá, assim, alisado, que ela sente que deixa o cabelo mais alinhado. Tem outros que não deixa tanto. Então, é isso que ela recorre, né? Quando o cabelo fica assim. É, e aí, com relação ao tratamento, né? Como eu não cuidava muito antes, eu senti que o produto, ele saía mais rápido, né? Porque antes eu usava o shampoo com sulfato. E aí, depois eu comecei a usar o shampoo sem sulfato. Que tira o produto não tão rápido quanto o shampoo com sulfato. Meu cabelo, ele se dá bastante com esses produtos. E aí, eu sinto que, quando eu tô usando produtos que o meu cabelo, digamos, que ele gosta, né? Eu sinto que o alisamento, ele dura mais. E aí, o da Lola, ele não tem, né? É uma durabilidade tão boa. Mas, com relação ao alisamento, eu sinto que ele alisa do jeito que eu gosto. Apesar de, tipo, sim, são desde 2016, eu comecei a aplicar ele. Eu passei um tempo sem usar ele. Mas, sempre que eu volto, eu sinto que ele alisa mais, assim, nesse período, né? Por mais que, algumas vezes, ele alisou mais, outras vezes, alisou menos, eu continuo gostando dele. No geral, né? Com relação ao tratamento, eu sinto que ele trata muito o meu cabelo. Porque, tipo, sempre que eu vou fazer algum alisamento, o meu cabelo, ele tá com muito frizz. Ele tá, assim, um pouco mais ressecado. Sempre, Larissa, antes de fazer, né? O alisamento, ela dá uma paradinha nas pontas. Porque, quando faz a prancha no cabelo, ele sempre fica muito espigado. E aí, pra não ficar com esse efeito, eu dou uma paradinha nas pontas. Às vezes, ela vem aqui, tipo, uns dois dias antes. Aí, a gente faz um tratamento no cabelo dela pra preparar também pra química que ela vai fazer. Ela sempre gosta de fazer isso, porque a ponta, né, mais velha, o cabelo dela já é mais seco. Então, tende a ficar mais ressecado. Então, aqueles cabelinhos que aparecem no alisamento, a gente pensa, Ah, o cabelo da Vitória tá ressecado, tá todo mastigado. Não, gente, é porque ela tem muito cabelinho novo. Porque, assim como a Vitória tem tricotilomania, eu que ensinei a ela arrancar cabelo. E aí, ela tem esse problema, né? E aí, ela arranca muito cabelo, principalmente por dentro. Então, tem muito cabelinho novo que aí fica desse jeito. Porque ela já arranca há muito tempo. Do tempo que ela arranca, ela também arranca cabelo. E aí, ela tem muito cabelo assim no comprimento, diferente do pelo, né? Ela tem muito cabelo novo. Então, aqui, ó, o cabelo dela não tá quebrado. Mas tem muito cabelo mais curtinho do que os outros. E aí, só dá pra ver mesmo filmando de pertinho. Sim, aí... O da Lola, ele trata realmente o meu cabelo. Ele deixa o meu cabelo mais encorpado, com mais massa. Não é aquele... Não fica aquele cabelo pesado. Ele fica fininho, soltinho. Mas eu sinto que aumenta a massa do meu cabelo, né? E a medida que a gente for usando, o resultado, ele é progressivo. Tanto de alisar mais, tipo, a cada aplicação ele alisando mais. E também encorpando mais. Por isso que foi o que ela mais se deu. Não deixa a ponta dela espigada. Ó, o cabelo da Vitória não tem a ponta espigada. A ponta dela é hidratada, ó. Curvadinha, viradinha. Não é uma ponta espigada. O corte dela também já tá... Em dia, né? Já tá com tempo que ela cortou. Acho que tem, tipo, mais de dois meses que ela cortou. E a ponta dela não é espigada. Ela odeia alisamento que deixa a ponta espigada. Tipo, ela pergunta logo. Aí, Lara, você vai deixar meu cabelo estirado? Se for deixar meu cabelo estirado, eu não quero. Eu não gosto. Ela tem pago, assim, de ponta espigada. Tipo, ela gosta também de cabelo encorpado. Tipo, acho que ela gosta um pouco menos do que o meu. Ela gosta também de muito volume, né? Ela gosta encorpado, assim, mas ela não gosta mais de cabelo ralo, nem nada assim. Então, da Lola atendeu tudo isso que ela procura. Por isso que é o favorito dela. Isso, ele não resseca também o cabelo. Então, nesse critério de tratamento, alisamento e ressecamento, ele não deixa ressecado. Ele trata e ele alisa do jeito que eu gosto, né? Pode ter gente que não gosta do alisamento dele. Ah, eu acho ele muito fraco e tal. Mas pro meu cabelo, e também ele não deixa aquele cabelo alisado, que dê pra perceber que foi alisado. Então, é o jeito que eu gosto. Tem muita gente que não sabe que ela usa alisamento no tempo da faculdade que eu comecei a usar. Porque tem muita gente que não sabia que o cabelo da Vitória era alisado. Porque fica assim, gente. Tipo, você não olha o cabelo dela, você não diz que tem alisamento. Porque fica natural. Ela também tem as pontinhas mais curvadas, tipo a minha, né? Então, o cabelo fica mais leve. E aí, tudo isso elas têm com o da Lola. O que, na verdade, a gente chama de Botox da Lola. Mas o nome do produto é Creme Alisante Lola Vintage Girls. Eu vou deixar pra vocês aqui, né? À medida que a gente for falando. E vou deixar todos os alisamentos citados na descrição do vídeo. E aí, o meu segundo alisamento preferido, né? Além do da Lola, era o da Perfect Liss. Mas, assim, eu tive duas experiências com ele. Eu utilizei, eu utilizei ele duas vezes. Na primeira, eu amei. Foi o do vídeo que eu gravei pra vocês aqui no canal. Foi. E o meu cabelo, naquele tempo, ele tava bem rebelde, digamos assim. Ele tava muito volumoso. Muito marcado. Porque fazia muito tempo que eu tinha feito o da Lola. Acho que tava por quatro meses. Foi o tempo que eu mais fiquei sem fazer alisamento. E aí, ele deu o resultado perfeito do jeito que eu gosto. Eu não sinto que ele tratou, digamos assim. Mas ele também não ressecou. Ele deixou o meu cabelo brilhoso, né? Eu acredito que por eu estar com muito frizz. E o alisamento, ele tem esse poder, né? De alinhar o cabelo. De reduzir o frizz. Então, eu gostei muito dele. Mas aí, o que ele perde, com relação ao da Lola, é o custo-benefício, né? Porque ele é bem mais caro. É quase R$200,00, gente. A progressiva. Isso, é quanto? É. R$250,00, né? É, eu acho que é. É, eu acho que é R$300,00. R$300,00. É alguma coisa assim. Tipo, no cabelo da Vitória, rende mais cinco a seis aplicações. O da Lola, né? A gente não falou o preço, mas o pote maior, que é de 850 gramas, ele custa, em média, tipo, no máximo R$100,00. E dá pra você aplicar, sei lá, umas dez vezes. Ou até mais. Muito mais, né? Acho que é, umas quinze aplicações ou mais. Então, da Vitória, você comprando, dá pra aplicar em casa. Os todos dá pra aplicar em casa, né? Mas esse é mais fácil. A gente nunca precisou se preocupar com um negócio de chapinha, de temperatura e tal. Sempre dá certo. Sempre, sempre, sempre. Independente da chapinha, de tudo, a gente sempre faz o passo a passo certinho, né? Mas tem outros que tem esse negócio, ah, chapinha não sei quantos graus, não sei o quê. Não tem. Não tem isso com ele, por isso que ele é o melhor, né? Sim. Aí o da Perfect Lise, né? Ele alisou muito o meu cabelo, porque o meu cabelo estava muito marcado. Tem até o vídeo aqui, né? É, tem o vídeo aqui no canal. Da primeira aplicação dele. Mas aí, na segunda aplicação, ele não pegou nada do meu cabelo. E aí, a gente não sabe ainda por que, talvez, por conta que eu estava testando muitos produtos diferentes, aí o meu cabelo, ele precisava de um descanso, de um detox, né? Assim, de alisamento. E aí, ele não pegou nada. Ele acabou perdendo, assim, nos meus critérios, né? Por mais que ele alise e outra coisa. Duração, até agora, ele foi o que durou mais. Esse que eu estou agora, né? Que é o da Fashion Gold, a gente está com duas semanas. É, duas semanas. Mais ou menos de aplicação. Até agora, ele está ok aqui no meu cabelo. Talvez eu ainda não tenho como falar sobre ele, né? Falar sobre duração com ele. Mas o da Perfect Lise, ele durou no meu cabelo, o efeito que eu gosto, quatro meses. Foi o que mais durou. Ele ficou quatro meses no meu cabelo. Eu não precisei, nem... Às vezes eu usava secador, porque às vezes também eu lavo o cabelo, quero deitar, e aí eu passo o secadorzinho. Não é uma coisa que eu gosto, mas de último, né? Assim, no último caso, eu recurro ao secador. E aí, só para complementar, gente, uma coisa. Essa questão do alisamento não pegar. Eu estudei sobre isso, assim, recentemente. E eu vi que tem alguns casos que o cabelo, ele meio que não tem afinidade mesmo com o produto. Tipo, o nosso cabelo, ele vai mudando. Então, tem vezes que tem cabelo que é mais resistente, né? Tem esse negócio de cabelo resistente, alisamento. Então, o da Vitória, tipo, tava com o quê? A gente aplicou no meio do ano. E a gente foi tentar aplicar, e não foi no final do ano, eu acho. Não foi? Foi. Tipo, com seis, sete meses depois, né? Em junho. Depois, acho que foi em dezembro. E aí, tipo, não alisou, tipo, nada. Parecia que a gente tinha passado água. E o passo a passo a gente fez exatamente igual, no mesmo finalizado. Tudo. Tudo igual e não pegou. Então, tem casos de o cabelo ter isso mesmo, sabe? De não ter mais afinidade com o produto. Por isso que, tipo, é interessante você tratar, então, passar um tempo pra poder aplicar, não aplicar com tanta frequência e tal. Então, o da Perfect Liss, né? Ele tanto, na primeira vez, ele tanto alisou. O tratamento, eu considero que ele pouco, mas ele tratou. O meu cabelo ficou bom, não ficou alinhado, não ficou ressecado. E a duração, né? Ele é o que mais teve duração até o momento. O outro que eu vou falar é o da Everk, né? Everk. É o da Everk, que eu não gostei nada dele. Eu até falei nos stories, não foi? Foi. Depois de um... Tem um site lá no meu Instagram que eu criei só, que a Vitória faz esse comparativo mais rapidinho sobre os alisamentos, né? Aí ela comparou os quatro que ela mais... Na verdade, acho que... Não sei. Foi ela que comparou os quatro. Que a gente botou um da Forever Liss também e ela testou na época. Mas aí tá lá no meu Instagram. Vou deixar o Instagram aqui na tela pra vocês. Pronto. Esse da Everk, ele nem tratou. Ele deixou meu cabelo muito ressecado mesmo. Muito ressecado. Tipo, ele acabou o meu cabelo. Esse é o meu resumo. Ele acabou o meu cabelo porque depois eu tive que ficar fazendo vários tratamentos. Eu tive que cortar pra poder recuperar o meu cabelo. Porque ele deixou muito ressecado e antes ele não tava desse jeito. Porque se ele já tivesse ressecado, né? Eu não ia falar que tinha sido o produto, né? Eu diria que ele não teve ação nenhuma. Porque ele não alisou, mas ele ressecou muito o meu cabelo. E deixou embaraçado, enganchando por muito tempo, pesado. Então esse... Ela ficou muito triste desse teste que eu fiz. Aí depois a gente ficou querendo testar outras coisas no meu cabelo e eu fiquei resistindo. Ela ficou relutante por muito tempo porque ela ficou... Traumatizada. Traumatizada desse alisamento. Porque ela realmente, tipo assim, não gostou. No dia, assim, até que a primeira vez que a gente lavou aqui em casa, não foi? Ficou já um pouco bem ressecado. A ponta dela ficou bem ressecada. A gente falou, vamos fazer um pré-apo e tal. Só que aí ela tratando em casa é diferente. Aí quando ela começou a tratar em casa, ela percebeu que, tipo, não deu. E assim, não tô falando mal do produto. A gente não tá falando mal do produto. Eu tô aqui pra contar a experiência dela, né? Cada cabelo. E o da Vitória, como a gente já tem o costume de testar, então dá pra comparar os alisamentos. Tem muita menina que usa, que ama o produto e tal. Mas pro cabelo dela realmente não deu certo. E acontece, gente. Tem muita gente que ama, mas pro dela não deu. Foi experiência péssima, né? Foi. O outro, né? Que foi o último alisamento que eu fiz. Foi o da Fashion Gold. Ele alisou muito, super, o meu cabelo. Eu sei que o meu cabelo já tava lisinho, né? Antes. E talvez depois eu queira até testar ele quando o meu cabelo tiver um pouco mais ondulado pra ver o resultado. Mas assim, eu gostei muito, muito dele. Ele tratou. O meu cabelo ficou bem brilhoso. A vitória tá seco natural, gente. É, tá seco natural. Ela não usa sacador, muito menos ventilador. Ela detesta. Chapinha, ela nem tem chapinha. Então, tipo, ela não usa. O cabelo dela tá aqui, ó. Do jeito que fica. Vocês tão vendo que é um liso, bem liso. E liso natural. Pra primeira aplicação, a gente achou que alisou bastante, né? Tem vezes que ela faz algumas máscaras que ela usa. Aí ela sente que fica mais liso, né, Vitória? Tipo, hoje eu tô achando que tá mais liso do que da última vez que ela me mandou uma foto. Quando ela lavou, aqui na frente ficou assim, mais ondulado. Agora já tá bem lisinho, tipo, bem escorrido. Então, depende muito da máscara que ela usa. Ela tem umas máscaras favoritas que ela usa. É, hoje em dia eu já sei. Eu não digo que o meu cabelo gosta. Mas além de ser do jeito que eu gosto que ele fique, eu também acho que ele gosta, né? Porque ele fica bonito e eu gosto dele bonito. Então, eu e ele gostamos de alguns produtos. Então, eu tenho muitos produtos. Eu tenho muitas máscaras. Mas assim, eu tenho as minhas favoritas, né? Que são algumas de reconstrução, outras de nutrição. Varia bastante. Não tem, tipo, assim, a minha cabela só gosta disso. Não, ele gosta de várias coisas. E ela, tipo, não segue mais, né? Ela não segue mais tabelinha, gente. Eu já tive de fazer tabela pra Vitória. Principalmente nas épocas pra recuperar. Quando eu tinha mais tempo também, eu sempre fazia tabela pra ela. Eu mandava digitado tudo no WhatsApp e ela seguia. Ela gostava muito. Mas hoje em dia, além de ela não ter tempo. Ela, tipo, já tá terminando a faculdade dela. Ela trabalha também e tal. Então, ela tem essas coisas dela pra fazer. Ela gosta mais de coisa mais rápida. Então, ela pergunta, Larissa, essa máscara aqui é boa pra me usar e tal? Quando eu vou dar produto pra ela, você pergunta, esse aí é bom? Esse aí, tu gostou? Tipo, ela fica muito assim quando eu não gosto das coisas. Nosso cabelo é bem parecido, mas ao mesmo tempo é diferente. O cabelo da Vitória detesta queratina. Queratina líquida, máscara com queratina. Fica toda enganchando, toda arrufiada. Eu não gosto de usar queratina no meu cabelo. Ela não gosta. Eu não gosto no pré-pull, né? Daquelas misturinhas que eu faço, eu sempre mando ela colocar. Mas ela direto no cabelo ou ela com alguma máscara não dá certo. E aí, assim, também tem a questão de que o meu cabelo, ele ficou melhor no outro dia, né? É ontem, quando eu lavei ele, ele tava mais ondulado do que esse aqui. Ele tava com mais vacações. É igual o meu, já que eu falei pra vocês. Tipo, no dia ele fica mais com frizz, assim. Tipo, meu, lavei hoje, ó. Ele tá com bastante frizz e tal. Amanhã ele já tá mais alinhado, mais liso. O dela também é assim. Pronto. Aí, essa Fashion Gold, né? Tanto eu gostei do alisamento. Ela foi a que alisou melhor aqui a minha frente, né? Que é o que eu prefiro. É disso aqui bem lisinho, porque esse cabelo tá arrumadinho aqui. Ela se importa mais com essa parte aqui frontal. É muito diferente pro nosso cabelo, porque eu não tenho tanto... Eu tenho bastante cabelo novo, mas a Vitória, ela tem, ó... Ela tem muito mais cabelo. Ela tem pouca testa, o cabelo dela já começa bem aqui. E incomoda muito a ela essas partes aqui, quando tão mais onduladas. E aí, com a Fashion Gold, a gente percebeu que foi de palizamento máximo nessa parte aí, desde o começo. E aí, com relação ao tempo, né? Eu ainda não tenho muito o que falar, porque tá com pouco tempo que eu fiz. Até agora, duas semanas tá durando. E aí, eu tenho apenas uma crítica a fazer esse alisamento, apesar de eu ter amado. E ele tá, assim, com o da Lola, perdendo só também com relação ao custo-benefício, né? É que a minha raiz, ela tá ficando muito rápido, oleosa muito rápido, né? Tipo, eu lavei o meu cabelo ontem. Hoje, eu acho que também com relação... Por causa do tempo, né? Mas, tipo, nas duas primeiras semanas... Que agora nós já estamos na terceira. Mas, nas duas primeiras semanas, tipo, eu lavo meu cabelo hoje à noite. Eu sempre lavo meu cabelo à noite, porque eu gosto do resultado dele no outro dia, né? Então, eu sempre lavo à noite. Aí, no outro dia de tarde, a raiz já tava toda oleosa. Eu tenho mania de ficar pegando meu cabelo também. Tem essa questão, mas antes ele não era assim. Ela já compara com outras coisas que ela... Tipo, o cuidado que ela tinha antes. Ela não percebia... Ela falou, ó, minha marisa, tá ficando oleoso muito rápido. Eu disse, não, mas é porque aqui em curso está muito quente, né? Onde a gente mora está muito quente e tal. Ela, não, mas não ficava assim. Então, se tá diferente, é porque a única coisa que a gente fez diferente foi o quê? O alisamento. O shampoo ela tá usando mesmo, as outras coisas o mesmo. Foi o alisamento mesmo. Foi. E aí, tipo, ele tá deixando a minha raiz oleosa muito rápido. Mas aí a Larissa até falou que viu pessoas falando isso, mas com o tempo ia diminuindo. E é justamente o que eu tô percebendo. Hoje ela chama de tarde e ela ainda não tá oleosa. Meu cabelo tá bem soltinho. E aí vamos ver daqui pra de noite. Então, com relação ao tratamento, eu senti também que ele tratou, principalmente, brilho. Deixou meu cabelo muito brilhoso. Todo mundo fala que é ser progressivo e deixa brilhoso. A artéria normalmente percebeu. Muito, muito brilhoso. É alinhado. Nos primeiros dias ele ficou um pouquinho pesado, assim, tipo, enganchando. Com acesso ao invés com o produto, né? Isso. Mas hoje em dia ele tá aqui perfeito. Hoje eu tô achando ele perfeito. Bem brilhosinho, meio alinhadinho. A gente tá se achando ela. Então, é isso. Com ele tratamento, alisamento e ele não ressecou também o meu cabelo. Então, essas coisas estão ok. O que eu tenho pra falar mesmo é só a questão da raiz oleosa, né? Que ele vem deixando. E eu não posso falar ainda do tempo de duração dele no cabelo. Como ela tá falante, né? Ela já aceitou vir aqui. Então, ela pode vir um outro vídeo daqui um tempo. Tipo, daqui, sei lá. Já tá com três semanas. Já que um mês e meio, quase dois meses, que é o tempo que a gente costuma retocar. Aí ela pode vir aqui de novo pra gente contar o que é que ela achou e tal. Como ela tá tratando. Eu sei que vocês vão entender. Como é que faz o cronograma pra alisamento? Eu posso fazer outro vídeo com a Vitória pra ela contar como é que ela faz. Mas já adiantando pra vocês, ela não faz. Tá, Belinha, pronto. Ela usa, assim, a máscara que ela gosta. Eu uso coisa aleatória. É as máscaras que eu gosto. É justamente isso. Tipo, dos produtos que eu dou, ela sempre vai dando também pras minhas outras irmãs. Ela leva, porque ela vai mais pra outra cidade, né? Pra Beberibe, onde a gente é. E aí ela sempre fica só com o que ela gosta mais e ela vai usando só isso. Mas tipo, de máscara, ela vai alternando. Ela também não costuma utilizar a mesma máscara, tipo, em lavagens seguidas. A mesma máscara em lavagens seguidas. Também tem vezes que eu só lavo mesmo com shampoo e um condicionador bom, né? Que serve bem as pontas. E antes sempre eu uso o pré-pull. É uma coisa, assim, que é muito raro na semana eu não usar. É o pré-pull, é uma coisa que eu não fico sem. Quando ela fica sem pré-pull, ela mandou lá, e se eu tô sem pré-pull? Não, eu digo, não é... Ela gosta mais de misturinha. Quando eu falo, não é nem porque eu tô sem. Porque tá perto de acabar e eu não quero ficar sem, né? Ela fala pra me mandar fazer ou então pra eu ensinar ela a fazer algum e tal com os produtos que ela tem. Mas ela gosta muito de misturinha de pré-pull. Porque no cabelo dela, ela já sente que trata bastante antes da lavagem. E aí, tipo, shampoo e condicionador já fica do jeito que ela gosta. Isso, eu passo às vezes uma semana, não hidrato nenhuma vez, só lavo. Mas o pré-pull eu sempre faço. E também eu não gosto muito de passar o óleo diretamente no cabelo e depois passar o creme. Ah, não gosto de uma que tá só. Apesar, eu prefiro ter logo o pré-pull pronto e passe, e é isso. Gente, eu acho que é isso. Assim, de perguntas, né, dos alisamentos, eu acho que é isso. Mas se vocês quiserem um outro vídeo, ah, eu fiquei com dúvidas sobre tal coisa, comenta aqui embaixo, que aí eu pergunto a ela. Vou responder vocês, a gente pode fazer outro vídeo também. E vai ter outro vídeo depois desse aqui, só respondendo perguntas que vocês mandaram lá no Instagram, tá? Então já deixa o bastante like aí pela presença da Vitória que falou muito pra vocês aí no vídeo de hoje. Bateu o recorde. Então vocês que ela não falou... É, eu demorei pra mim, mas tinha muita coisa pra falar. Tinha muita coisa pra falar, ficou só aguardando aí e tal. Então já deixa o bastante like, se inscreve também no canal se ainda não for inscrito, e compartilha esse vídeo com seus amigos e com seus familiares. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!